Muito tempo, eu, Michele Bolsonaro, tinha aversão à política. Não quero saber de política. Não quero saber porque ali é lugar de gente corrupta, negativo. Ali é lugar de gente de bem. Só tem gente do mal porque as pessoas de bem não querem se envolver. Não querem compromisso. E nós precisamos sair da zona, da inércia. A gente não pode mais fechar os olhos para o que está acontecendo. Hoje a realidade do Brasil é verdade ou mentira, justo ou ímpio, propósito ou poder. Escolha o seu lado, não existe mais meio termo. Bolsonaro veio para mostrar que é possível sim transformar a realidade de uma nação. E que coisa maravilhosa. Nós estamos vendo que a verdade, ela sempre vai prevalecer. A gente sabe. Ele era o misógino. A gente está vendo o exemplo de misoginia no governo. Aquele que usa as mulheres só para subir a rampa e depois bate a porta na cara delas. A gente está vendo. Aquele persona non grata que não valoriza a palavra mulher. Que quer que você seja a mulher que menstrua. Não, amado, eu sou uma mulher valorosa, preciosa, forte, guerreira e que não desiste do seu chamado. E que sim, eu sou influência para outras mulheres de bem sim. E eu vejo isso dentro da minha casa, porque o exemplo arrasta. E na minha casa eu levava as minhas filhas sim para o lixão, porque eu trabalhei dois anos no lixão de Gramacho. Antes de ser primeira dama, o Senhor me forjou naquele lugar, onde eu vi uma mulher pegar um lençol de casal, cortar em cinco pedaços para cobrir os seus filhos. Eu sei a realidade do povo. Umas nascem, umas nascem com vocação para trabalhar, outras para viajar. Infelizmente, umas nascem com a vocação de mentir para poder comprar móveis sem licitação, com descaso, com dinheiro do contribuinte. Mas a gente vê, ah, meus amados, a mentira não vai se sustentar por muito tempo. A mentira não vai se sustentar. E a gente vê tudo, ó, derretendo. Que vergonha, que vergonha. São mentirosas, é o pai da mentira personificado aqui na terra. Que quer escravizar o seu povo, uma terra tão rica, tão abençoada, com recursos naturais. Que maravilha de país, que terra abençoada que o Senhor deixou para a gente administrar. E nós estamos aqui para nos posicionar, porque se envolver com política eu não queria. Obrigada, amada. Muito obrigada. Quando o presidente Valdemar me fez o convite, eu falei, gente, eu quero cuidar da minha casa. Eu tenho uma filha ainda pré-adolescente, eu já tenho uma primogênita de 22 anos, que já tem a sua vida. Mas eu falei, eu preciso estar presente, eu preciso me ressocializar, preciso alugar uma casa, eu preciso organizar a minha vida. E eu falei para ele, presidente, a minha pauta prioritária é a minha família e são as minhas filhas. Porque não adianta nada eu querer ganhar o mundo e perder a minha casa. Eu tenho essa convicção. Eu quero trabalhar, mas olha, eu só posso trabalhar, ainda fiz um acordo com ele, só posso trabalhar se eu puder. Cuidar da minha casa de manhã. Levo o Laura na escola, meio de 40 eu entro no PL. Pensei que ele não fosse aceitar, ele deu ok. Falei, tudo bem então. Então vai ser assim. Comecei a trabalhar. O PL Mulher já existia há 10 anos no papel. Começamos a trabalhar, fizemos ali a nossa pequena, né, nossa pequena grande equipe. Mas são pessoas, porque Deus não une pessoas, une propósitos. Uma pequena equipe que deu conta do recado, em 3 meses nós tínhamos crescido em 33,5%. O número de filiadas. E viajando hoje é o 23º estado, porque nós estamos fazendo isso por todo o Brasil. Toda sexta-feira com renúncia sim, porque quem é mãe aqui sabe. Eu tenho que deixar a minha mãe, aí quando a minha filha chega, troca com a minha filha, com a minha mãe. Para eu chegar, para eu poder viajar, ter paz, para poder levar a palavra do PL para os estados. Estruturar os nossos diretórios, para a gente fazer uma política incrível esse ano. E eu comecei nesse propósito de viajar a todos os estados. E hoje, em um ano de trabalho, nós aumentamos 370% o número de filiadas. Hoje, hoje o PL Mulher é o maior movimento partidário feminino do Brasil. E olha que maravilha, nós já estamos influenciando até aqueles que pensam diferente, já estão até mudando. Nós queremos mulheres femininas na política, aquelas que tinham discurso de feminismo. É isso que nós queremos, que as pessoas mudem a forma de pensar, que as pessoas deixem a mentira, que as pessoas deixem de seguir o caminho do mal. Nós estamos aqui querendo mudança, transformação cultural, transformação de mentes. Porque a gente sabe que eles são apenas usados pelo mal. Mas a parcela do bem é muito maior, muito maior. E nós estamos aqui posicionados para a gente poder fazer uma campanha limpa. E que cada vez nós tenhamos mais homens e mulheres de propósito nas câmaras municipais, nas prefeituras, no Senado, na Câmara Federal, na Presidência da República. Nós temos que ter homens e mulheres de bem que amam o seu povo. Que amam o seu povo. Vamos transformar o Brasil através do PL Mulher.